Oi, bom dia, gente. Bom dia, gente, querida e amiga. Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Eu sou Mauro Lopes, esse é mais um Paz e Bem. Paz e Bem de número 633. Alegria grande no nosso reencontro. Troquei o Paz e Bem da semana passada. Na sexta-feira quem fez foi o Eduardo Brasileiro, brilhante. Todos os Paz e Bem têm um brilho muito especial, muito particular. Eu fui viajar esse fim de semana e fizemos uma troca. Ele foi generoso comigo, topou trocar. Então, hoje aqui, segunda-feira, estou abrindo a semana com vocês, comunidade querida do Paz e Bem, da Pós-TV 247. Vou começar pedindo, pedindo, vou começar pedindo. Se você tiver condição, tiver possibilidade, torne-se um assinante, uma assinante solidária do canal Paz e Bem. A gente quer ampliar a programação. A programação está ampliando demais do Paz e Bem, nesse mais de um ano de existência do canal. A gente tem programação de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da semana. Tem sido realmente uma jornada pensar uma espiritualidade plural e de paz. pensar e conversar sobre ela. Tem sido realmente muito bom, muito bom mesmo. Então, se você tiver possibilidade de apoiar esse projeto em execução, em andamento, torne-se um assinante, uma assinante solidária. É simples, você tem um link na descrição do vídeo ou na página do canal, do canal Paz e Bem. Lá no alto à direita tem uma cobrinha, você clica lá, vai para o nosso programa de assinatura. Se você tiver disponibilidade e alegria, inscreva-se no canal também. Quanto mais gente inscrita, mais a gente vai ampliando a repercussão, vai abrindo espaço para esse diálogo sobre pensar um novo mundo. Um novo mundo possível, uma nova vida possível. Para falar em nova vida possível, vim conversar exatamente sobre o motivo que me levou a trocar com o Eduardo Brasileiro para vir hoje aqui, trazer, puxar esse Paz e Bem para esta segunda-feira. Fui viajar. Desde o início da pandemia, fui viajar. Não tinha ido até agora. Fomos para a praia. E foi fantástico, foi maravilhoso. Um fim de semana excepcional. Nós fomos num grupinho. É um pequeno grupo de amigos. Eu moro aqui nesse estúdio, né? Por sinal, acabei de chegar. Cheguei agora um pouquinho aqui de volta. Eu moro parcialmente, parte do tempo, boa parte do tempo aqui nesse estúdio, onde faço o Paz e Bem, onde faço o 247. Tanta coisa, tanta coisa já aconteceu aqui. Numa casa com um amigo. Eu, esse amigo, meu amor. Um casal de amigos. É uma turma que, ao longo da pandemia, se fez muita bicicleta, se fez muita roda, se fez muito giro. Então, cada um de nós, com as suas precauções, a gente foi convivendo em alguns momentos de maior distância, em função da pandemia. Mas fomos convivendo. Saímos muito de bicicleta aqui em São Paulo. Muito, muito mesmo. Andamos bastante de bicicleta. Não são todos ciclistas. O ciclismo é uma atividade que dois infectologistas me indicaram como uma atividade possível durante a pandemia, porque você está na rua, você está ao ar livre, você está mantendo distância social e está exercitando o corpo e o espírito. E aí fomos todos para a casa de um dos casais dessa turma, pequena turma, uma turma de seis pessoas, em Peruíbe. Nossa, gente, como foi maravilhoso. Porque, assim, do que é feito a nossa vida atualmente, boa parte da nossa vida é feita dessa guerra, dessa guerra, guerra pela sobrevivência, guerra contra a destruição provocada pelo governo Bolsonaro, pela extrema-direita, angústia por toda essa destruição ao redor, o vírus, a pandemia, as mortes. Que tempo, que tempo. Semana passada, de uma luta intensíssima, eu participei aqui em São Paulo, à distância da luta do povo sem terra contra o despejo do pessoal do Quilombo Campo Grande, do sem terra do Quilombo Campo Grande, num ato de uma crueldade sem tamanho desse Bolsonaro de punhos de renda, que é o governador de Minas, outro neofascista, esse Zema. E eles resistiram e conseguiram se manter lá. Apenas seis famílias foram desalojadas, as outras mais de 400 famílias estão lá, resistiram. Gente, é incompreensível, é tanta dor, porque o que é o MST? O MST, no passado, lá quando se formou, anos 80, início dos anos 90, era um movimento social, social, de reforma agrária, de justiça social. Ele não perdeu esse caráter, mas ele se transformou numa fonte de luz e horizonte e alimentação para o povo brasileiro. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do país. O Papa, Papa Francisco, agora, dez dias atrás, fez um agradecimento ao MST pela distribuição de alimentos que o MST está fazendo ao longo da pandemia. Como disse essa semana passada também, João Pedro Stedt, um dos fundadores, uma das lideranças do MST, um movimento que não tem presidente, não tem chefe, não tem dono. Um movimento que me espanta pela maravilha dessa ideia de pensar o coletivo e pensar a expressão individual no contexto do coletivo. É muito impressionante, realmente. Como disse o João Pedro Stedt, a gente não viu a turma do agronegócio distribuindo um quilo de alimento só que se quer, porque eles não produzem alimento. Eles produzem commodities. O MST é que produz alimento. E o MST distribuiu e está distribuindo toneladas e toneladas de alimentos durante a pandemia. Vida. Vida. Então, em meio a toda impiedade, a toda crueldade, o povo brasileiro, os pobres do campo, sobretudo as mulheres, maravilhosas mulheres do MST, dão aula de vida. Mas é nesse contexto que a gente está respirando ou não está respirando no cotidiano. essa angústia, aflição, luta, músculos retezados é uma coisa realmente muito tensa, que muito nos gasta. Então, fui respirar. E acho que é preciso haver momentos de respiração e esse é o tema de hoje. Foi tão bom. Levamos nossas bicicletas num negocinho, assim, um carrinho, assim, parece, uma carrocinha atrás do carro de um dos casais. Então, levamos nossas bicicletas. Eu levei ela aqui, minha prancha e sábado, domingo, não deu nem para sair de bicicleta. Muita chuva e muito frio. Sábado, não estava chovendo quando a gente saiu. Estava assim, cinza. Falei que delícia. Aí saímos para andar de bicicleta, 40 e... Acho que fizemos 42 quilômetros, porque ia fazer mais, ia fazer uns... A ideia era fazer uns 70. Mas aí, no meio, como me senti criança, como acho que todos nós nos sentimos criança. No meio do passeio caiu uma tempestade, tempestade tropical, no meio do inverno. Frio? Ficou frio. Uma chuva, uma chuva. A gente, caminhando pelo acostamento de uma estrada vicinal, íamos começar a subir uma serrinha, que não subimos, porque com a chuva torrencial não era possível. Mas que delícia andar de bicicleta, girar velozmente, pedalar loucamente. Andar de bicicleta. Eu costumo falar andar de bicicleta, o pessoal tira a sarro, pedalar. Loucamente, debaixo da chuva, crianças, todos nós crianças, rindo um para o outro, uma para a outra. Essa alegria de chegar em casa gelado. Aí chegamos, a chuva tinha parado, aí peguei a minha prancha e lá fomos nós para o mar surfar. Quanto tempo? Desde janeiro, desde que eu mudei para São Paulo não surfava, e com a pandemia, então, menos ainda. Então, não tinha ninguém. Estava chovendo ainda, frio, tinha ninguém na praia e lá fomos nós surfar. Gente, vocês não fazem ideia. Vento no rosto. O esforço. O músculo retezado, não de tensão, não de imposição de briga, de luta, não. Retezado, porque está fazendo um esforço. Ah, e depois, acordei hoje com as pernas um pouco doloridas, os braços um pouco doloridos. Como é bom. Como é bom essa possibilidade de só rir, sentir o vento no rosto. Sentir a chuva no rosto, na cara. Bom, nada disso com óculos, tá bom? Nada disso com óculos. Eu tenho uma lente de contato só para esses momentos, assim, para andar de bicicleta, e para surfar. Fazia tempo que eu usava para surfar. E essa maravilha do surf, que é esse sentimento de mar adentro. E aí, quando chega, eu já fiz até um país bem sobre surf. Essa abatida das ondas, o horizonte, a gaivota que voa. Não vi nenhum peixe, dessa vez, pulando na água. Tantas vezes já vi essa vivência. Essa vivência do barulho do mar batendo no fundo da prancha quando você está sentado ou sentada. Nossa, o mundo, a vida, pulsando, pulsando, pulsando. E aí, a onda vem, aí você dá as braçadas, e aí quando encaixa na onda, dá um salto e fica bem no meio. O segredo, essa marca preta ali chama-se longarina. Tem que ficar em cima ali, bem no meio. Se ficar para um lado, para o outro, pum, cai. Cai. Então, equilibrar-se bem no centro da vida, bem no centro da prancha. Não uma alegoria para a alegria de viver. E aí você cai. você cai, você cai na água. Você não cai no asfalto, se cair de bicicleta seria terrível. Você cai da prancha, cai na água e mergulha. E tem uma sensação de que, nossa, eu quero subir para a filha, para respirar de novo quando sai para fora da água. É muito bom. Aí, ensinar meu amor a surfar. Está começando. Está começando. E é isso, um fim de semana em que estávamos reparando ontem quando voltávamos. Não falamos de Bolsonaro. Nem falamos de pandemia. Falamos de bicicleta e de mar e de surf. E jogamos dominó. Creio que isso é algo fundamental. Encontrar espaços de respiro. Nós vivemos essa experiência globalmente no mundo inteiro aqui no Brasil também. Essa experiência de George Floyd com um policial em cima do pescoço dele e gritando eu não posso respirar. Eu não posso respirar. Eu não consigo respirar. Creio que todas nós, todos nós vivemos um pouco essa sensação de que não quero... Nossa, George Floyd virou um símbolo da luta antirracista, da luta contra a opressão, da luta contra a escravidão atualizada das elites brancas tanto dos Estados Unidos como aqui do Brasil. Mas todos nós sentimos numa dimensão menor, em ponto menor, às vezes até numa situação similar à dele. Jovens, especialmente jovens, pretos e pretas nas periferias, que não podem respirar sob o tacão do joelho da bota de um policial a serviço do sistema. Mas cada um, cada uma de nós experimenta essa sensação da dificuldade de respirar. E aí abrir janelas de respiração é fundamental. É fundamental abrir janelas de respiração, abrir janelas para a bicicleta, para o surf, para o dominó, para a risada. Alienar? Sei lá. Está aqui de volta. Hoje é segunda-feira, já vou entrar na batalha daqui a pouquinho. E vai ter Bolsonaro, e vai ter luta, e vai ter briga, e vai ter Lula, e vai ter um monte de coisa. Mas a possibilidade de abrir janelas para brincar. Só para brincar. Meu amor, e eu nos falávamos isso. Até mais do que na bicicleta. Como no mar a gente olhava um para o outro e via uma criança. eu via nela uma criança, e ela via em mim uma criança de alegria, de gozo, de prazer. Eu teve gozo. Abre janelas. Abre janelas do riso da infância, do prazer, do prazer sem compromisso, do prazer sem tamanho, do prazer que se nos apresenta sem limite para cada um, cada uma de nós. Precisamos disso. Precisamos disso. Fiz até... Fiz até... Deixa eu mostrar. Deixa eu ler aqui. Fiz até um haikai. Essa madrugada, antes de começar aqui, o Paz e Bem. Nosso amor se fez mar, flor, estrada, cama, gozo... Vou ler de novo. Calma. Nosso amor se fez mares... Oh, meu Deus. De novo. Nosso amor se fez mar, flor, estrada, cama, gozo, sem fim. Chegou a segunda-feira. Mas só carregar essa lembrança transforma tudo isso em sem fim, infinitude. E a gente vai, juntas e juntos, vida adentro, em paz e bem. Um segundinho, então, de... Tá, eu vou trazer um pouco desse fim de semana nessa respiração agora. Vamos respirar liberdade, vamos respirar riso sem compromisso. Vamos lá? Espinheireta, coração tranquilo, sorriso armado nos lábios e no coração, respiração profunda, mantra, escolha seu mantra. Mar, cama, flor, vida, maranata, o que você quiser. Vou fechar meus olhos, feche os seus. é isso aí. Boa semana. Paz e bem. Paz e bem pra você. Paz e bem pra todas, todos nós. tchau. 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 Tchau.